Nesse vídeo eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de adquirir o Redmi Note 12. Então, bora lá! Caso se interesse pelo celular, vai ter link na descrição onde você consegue também adquirir o seu. E eu quero aqui começar falando sobre as vantagens de você adquirir o Redmi Note 12, que temos algumas bem legais. Uma delas é isso aqui, ó. Essa sua tela, nós temos aqui uma tela grande de 6.67 polegadas, que está muito acima da média que a gente encontra no mercado. E é uma tela do tipo OLED, fornecendo para a gente contraste, brilho, melhor do que outros modelos do tipo IPS LCD. Além disso, outro ponto bacana dela é que é uma tela de 120 Hz. Então, a fluidez dela acaba sendo muito rápida comparada aos modelos de 90 e 60 Hz. E tudo isso acompanhado de uma resolução Full HD+. É muita vantagem quando a gente se fala da tela aqui do Redmi Note 12. Principalmente por conta do seu preço. Porque nós temos aqui uma tela de excelente qualidade com um aparelho que custa em torno de R$1.000 a R$1.200. É isso mesmo. Dá uma olhada na descrição que você consegue adquirir este modelo, assim como o meu, por R$1.200. Claro que o preço pode variar um pouco, mas no momento em que eu gravo esse vídeo, é nessa faixa de preço que você consegue adquirir. Agora, outra vantagem aqui do Redmi Note 12, que sim, é uma vantagem que a grande maioria dos celulares da Xiaomi tem, que é o fato de nós termos aqui a possibilidade de espelhar a tela. A gente pode, então, utilizar essa função para espelhar a tela do aparelho na televisão, por exemplo. Outra vantagem é a presença do infravermelho, que já está presente no mercado dos celulares da Xiaomi há muito tempo e não faltou aqui no Redmi Note 12 também. Temos aqui já a tecnologia 5G. Olha que ponto favorável quando eu ajunto a tela, o preço dele, com a possibilidade de já ter um aparelho 5G. Ele é um dos celulares com a tecnologia 5G, com um dos maiores custo-benefício. E o que é legal também, que o Redmi Note 12, eu estou aqui com a versão chinesa também, não é ainda a versão global, e todas essas vantagens que eu estou aqui realmente explicando para você é baseado na versão chinesa. Só que o que é bacana, você consegue adquirir esse modelo, mesmo sendo a versão chinesa, comprando com a ROM global. E o que isso acaba acontecendo? A versão chinesa só tem a linguagem inglês e chinesa. Mas se você compra com a ROM global, você tem também a linguagem português e acaba sendo a mesma coisa de um aparelho global no sentido de funcionalidades. Claro que quando o modelo da versão global ser realmente lançado no mercado, possa ser que tenha uma diferença aqui e ali em relação ao conjunto técnico presente. Mas se você quiser adiantar como eu, dá uma olhada na descrição, que você consegue adquirir, assim como eu fiz, com a ROM global. E ainda sobre os modelos, o que é bacana? Nós temos as versões que são vendidas de modelos com 4 GB de RAM e tem algumas que são vendidas com até 8 GB de RAM. A mesma coisa acontece com o seu armazenamento. Temos versões com 128 GB e versões com 256 GB. E olha que bacana, você conseguir adquirir um modelo com 256 GB com um preço muito mais em conta do que os outros presentes no mercado. Também não posso falar quando o assunto é game, né? Porque nós temos aqui um processador que vai dar conta do recado. Se você não viu, dá uma olhada aqui no canal, que eu já trouxe o vídeo dos testes de jogos com o Redmi Note 12. E para se espantar, Geisha Impact, que é um jogo extremamente pesado, estava rodando a 30 FPS, mesmo com a qualidade extremamente alta. Mas Eliseu, que processador é esse que nós temos aqui no Redmi Note 12? Nós temos o Snapdragon 4 com a Gen 1. Olha, é um processador legal. Nos testes de benchmark da AnTuTu, a pontuação dele, eu quero que você veja aqui junto comigo na tela. Foi de 377.497 pontos. É uma pontuação muito boa se a gente leva em consideração o preço desse produto pelo que ele entrega. E uma outra vantagem que você consegue adquirir com esse vídeo é se inscrever no canal para não perder as outras novidades que eu trago aqui. Pois é, sempre o conteúdo que vem de encontro a te ajudar a fazer uma escolha inteligente quando o assunto é produtos eletrônicos. Então, já se inscreve aí no canal, deixa o sininho de notificações ativado, que assim você não perde nada do que eu trago aqui. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora vamos falar realmente das desvantagens, né? Para você não ficar aí com medo, saiba que não é muitas. Só que se você não se atentar, pode ficar um pouco triste, principalmente se o seu foco é câmera. Porque aqui no Redmi Note 12 nós temos uma câmera de 48 megapixels aqui na parte traseira e uma outra que utiliza para o modo desfoque. Só que ele acaba sendo um tanto limitado, tanto na quantidade de câmeras como também na qualidade. Eu não vou dizer que a qualidade é ruim, não é isso. Mas se você coloca ele em comparação a alguns outros modelos, o Redmi Note 12 não trouxe fotos tão agradáveis assim. A câmera frontal, na minha opinião, é o mesmo caso. Temos aqui na câmera frontal, né? Para você tirar aquela foto para as redes sociais de 8 megapixels. Como eu sempre informo, megapixel não é tudo, mas a qualidade é aceitável, não é grande coisa assim. A segunda desvantagem aqui para mim sobre esse modelo é o fato de ele pegar um tanto de marca de dedo. Não é algo assim realmente para você se preocupar tanto, diria eu, né? Mas para trazer aqui realmente um conteúdo sincero, ele pega um tanto de dedo, nós temos aqui uma traseira bem lisa, principalmente na parte aqui das câmeras, se você meter o dedo aqui, fica uma marca chatinha, mas você pode passar um pano e aí já sai. Se colocar uma capa também, já vai evitar que as marcas de dedo peguem, embora essa parte da câmera normalmente, né? As capas não pegam. E é isso, olha só. Bem tranquilo, né? Se o seu foco não for tanto assim as câmeras, na minha opinião, Redmi Note 12 vai te atender em jogos, vai te atender em você ver aí seu filme, maratonar um filmezinho legal pelo celular. Dá para você fazer isso, você vai ter uma boa qualidade de tela com uma velocidade muito alta e tudo isso por um preço muito bacana, porque esse modelo aqui está realmente com um preço bem legal por tudo que ele fornece. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.